Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cássia Brambila e hoje eu vim mostrar pra vocês o meu estoque de produtos que estão estocados das caixinhas de assinatura, Shopee e Yafi. Como o ano passado eu assinei bastante caixinha, peguei muita caixinha da Shopee também, eu tenho alguns produtos assim estocados, tá? Hoje eu vou começar mostrando pra vocês o... eu vou começar mostrando pra vocês o... não é que eu vou explicar. Eu vou mostrar pra vocês os meus sabonetes faciais, tá? Como é muita coisa, eu vou mostrando pra vocês por etapas. No último vídeo de acabados eu perguntei pra vocês se vocês queriam ver meus estoques de produtos guardados e vocês responderam que sim. Então eu resolvi fazer um tour setorizados, digamos assim, em tópicos. E hoje eu vou mostrar pra vocês os... e hoje eu vou mostrar pra vocês os sabonetes faciais, tá? Que conforme vai acabando o que está em uso, eu vou pegando o que está mais próximo da variedade, tá? Tá mais próximo de vencer, perdão. Gabriel, quieto. Primeiro que eu vou mostrar pra vocês, não chega a ser um sabonete em si, mas é um kitzinho da Nell, tá? Da Eudora Nell Essence, que ele é focado em quem tem espinhas e cravos, tá? É bem legalzinho. Ele é considerado travel size. É um kitzinho travel size, que é pequenininho, tá? Que é pra você experimentar. Ou até assim pra levar em viagem, tá? Ou justamente por esse é pequenininho assim. Deixa eu mostrar eles por dentro pra vocês, caso você ainda não conheça. Ele é ideal pra quem tem cravos e espinhas, tá? ajudar a controlar também. Ele vem um gel facial, um hidratante e uma loção, tá? Uma loçãozinha assim, tipo uma água no celular, sabe? Um tônico? Pra te ajudar aí nesse controle de cravos e espinhas, tá? Mas aqui dentro vem o gel de limpeza, que é o sabonete, tá? Próximo que eu vou mostrar pra vocês é esse lindão aqui da Balô, que ele veio na minha Megabox, tá? Se tu não viu o vídeo, eu vou deixar aí passando a tela pra vocês. Vou deixar aqui no box de informações pra vocês os vídeos, tá? Ele veio na minha Megabox, tá? Eu ainda não usei ele. Ele é bem grandão, ó. 240ml. Próximo que eu vou mostrar pra vocês, que um veio na Best Box e o outro eu acho que veio na Uau. Na Uau ou na Glam, não me lembro, tá? É esses dois sabonetes faciais da Cosmobelly. Confesso que ele é bem gostosinho, tá? Eu usei eles na época um pouquinho pra experimentar e tal. E ele limpa a pele sem esturricar, sabe? Então, sem deixar ressecado, sem deixar se arraixar, repuxando, sabe? Então, eu achei eles bem, acho eles bem gostosinhos, tá? Eu usei só pra experimentar mesmo e estou curtindo. Deixa eu botar esses lindões aqui pro chão. Pra acertar a vida. Próximo que eu vou mostrar pra vocês é os que eu ganhei na Dona Yellow Bag, que é esse. Eu acho que esse. Deixa eu confirmar aqui. Não, esse que veio na... Isso, isso. Esses dois aqui que veio na Yellow Bag, tá? Os dois eu escolhi. Um é da Forever You. Forever You! De jaminho de trigo, tá? Ele é um sabonete líquido perolado. Da... dessa Forever You! Tá? E esse lindão aqui da Jasmine, que ele é um soft milk cleanser. É uma limpeza suave e hidratante, tá? Com remoção. Ele já te ajuda aí na remoção de maquiagens, tá? Pode usar do dia a dia também, né? Principalmente você que trabalha fora. Bom, você já tira todos os resíduos, né? Deixa eu botar isso aqui lá em cima da cama. Próximo que eu vou mostrar pra vocês, que eu não me lembro em qual caixinha que veio. Confesso que eu não lembro, tá? Mas todos os produtos que eu estou mostrando aqui pra vocês, veio tudo em caixinha, tá? Os que eu lembrar o falso, os que eu não lembrar, sinto muito. Sabonete líquido de carvão ativado, tá? Com carvão mineral ativo. Ele reduz a oleosidade da pele, remove impurezas e toxinas da pele. Dermatologicamente testado. Vem nessa embalagem de 150ml. Ele é o de uso facial e corporal, tá? Para todos os tipos de pele. Como ele contém o cortão carvão ativado, ele te ajuda aí bastante no controle da oleosidade, tá? Ele é essa da My Mineros Formula. Isso. E é da Dona Barbos, né? Dizem que é da mesma empresa, né? Se tu já usou, comenta aqui embaixo. Aliás, se tu já usou algum produto que eu estou mostrando aqui, por favor, arrasa nos comentários. Próximo produto que eu vou mostrar pra vocês. Póximo sabonete facial. É esse aqui da Ruby Rose, tá? Que é da linha... Não sei qual é a linha, tá? Ele é um sabonete mousse de limpeza, facial de limpeza, tá? Ele revitaliza, demaquilante, antioxidante e hidratante. Ele é nuvem de algodão, cheirinho dele. De 150ml, 140g. Ele é tipo um mousse, sabe? Eu não abri ele ainda pra experimentar. Mas ele é tipo um moussezinho, pelo que eu já vi nos vídeos. Em vídeos, tá? Bem legal mesmo, tá? Próximo produto que eu vou mostrar pra vocês. Esse e esse. Tem algum produto vazando nessa caixinha. Já vou tentar descobrir qual é. Eu acho que é esses dois, sim. Esse aqui veio na Yellow. Assim. Esses três aqui vieram na minha caixinha da Dany, tá? Tanto esse, tanto esse, como esse aqui, tá? Que é esse sabonete líquido facial da Ravena. É difícil de ver porque a emalagem é bem transparente. Outro também que é maravilhoso, tá? Esse sabonete facial da The Skin Soul, tá? E o próximo que eu vou mostrar pra vocês é o da Ruby Rose, da linha Ruby Skin, tá? Proteção urbana. Sabonete de gel facial, de limpeza facial. Se você já usou algum produto que eu tô mostrando aqui, por favor, arrasem meus comentários, tá? E o próximo que eu vou mostrar pra vocês é um sabonete demaquilante da Fina, tá? Esse aqui é o passo dois, pelo jeito tem mais itens da linha. Ele limpa profundamente a pele, ameniza as linhas de expressões, hidrata, nutre e protege. Tá? É um tipo um sabonete demaquilante. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é esse lindão aqui da Paiô. É o Acdermin, sabonete higienizante com ação antibactericídeo, também grandão, 210ml, tá? Ele contém ácido salicílico, óleo de melaleuca e alfa-bisabolol. Esse óleo de melaleuca, ele ajuda muito em cicatrizante, sabe? Ele é cicatrizante. Além de te ajudar aí na parte de acne, né? Quem tem bastante tendência a isso. O produto que veio, que eu acho que esse aqui veio na Glambox, se eu não me engano, tá? Ele é o Sensible Loção para Limpeza da Pele, da Dermatos. Sensible. De 200ml também, bem grandão. Menos importante, tá? Esse sabonetão que veio na minha Brutas, na Box Brutas. Esse aqui. Ele é de teatria, de chá verde, tá? Ele é um sabonete de limpeza facial. Ele é bem grandão, de 400ml, isso que vai durar um ano pra mim, né? Esses pequenos aí, de 100ml, já dura bastante. Imagina esse grandão aqui, né? Show de bola. Você não vai precisar comprar sabonete, né, gente? Sabonete facial. E o que eu tô usando no momento. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô usando agora. Esse grandão aqui, da The Body Shop, que é o Cia Weed, tá? É um gel de limpeza facial, tá? Eu acho que é isso, gente. Se você já usou algum produto, tá? Ou quer resenha de algum específico, por favor, arrasem nos comentários. Comenta aqui embaixo qual é a próxima categoria que tu quer ver. Esfoliante corporal e facial. Hidratante corporal, qual é o próximo cabelo, demaquilante também, água micelar, coisa do tipo. Conta aqui embaixo qual é a próxima categoria que você quer ver, tá certo? E eu acho que é isso, gente. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ativa aí as notificações. Que o YouTube te avisa quando tiver novos vídeos. Curta, comenta, compartilha bastante. Rumo aos 500 inscritos, se Deus quiser, tá? E eu acho que é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Me sigam no Instagram, Cassia Brambila, que eu vou deixar aqui no bloco de informações para vocês o link. E não esquece de se inscrever. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Beijinhos dos lindos desse canal com uma manchada de outro vídeo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.